Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a minha crônica eletrônica do outro lado da notícia. A primeira coisa que vem na cabeça da gente ao perceber essa situação que aconteceu lá em Beirute, no Líbano, a explosão, essa tragédia, é terrorismo, né? Atentados, homem-bomba, essas coisas. Associações, xiita, sunita, Hezbollah, etc. Por quê? Porque o histórico desse tipo de tensão é muito comum lá no Oriente Médio. E o Líbano está muito ligado a isso, como a Síria, como Israel e outros países ali da região. Então a gente pensa que deve ter sido um atentado. Mas tudo indica, nesse caso, que foi uma explosão acidental. Alguma coisa estava no lugar errado, no momento errado, e deu tudo errado mesmo. A tragédia é muito grande. Já se fala em mais de 70 mortos. O último número que eu vi agora há pouco, 78 mortos, 4 mil feridos. Claro que esses números ainda precisam de uma verificação, para ter certeza mesmo. São números que estão mudando a cada momento. Mas é uma tragédia muito grande, uma tristeza enorme. Ainda mais o Brasil aqui, a gente que recebe os libaneses e que tem brasileiros que vivem lá no Líbano. É terrível. Mas eu fico pensando que o terrorismo pode ser praticado também, não apenas com atos terroristas, como a gente conhece. Mas existe o terrorismo praticado no dia a dia de uma má administração. Não sei se vocês sabem, mas o Líbano é um país que está em colapso econômico. A situação terrível da economia, a situação política, a inflação deles é galopante, falta comida no supermercado, corrupção comendo solta. Então, eu acho que a má administração é um tipo de terrorismo que permite, entre outras coisas, que dentro de um mesmo armazém ou próximo um do outro, estejam cargas enormes de fogos de artifício e de produtos químicos altamente inflamáveis. Ou seja, uma bagunça geral. Aguardemos para confirmar, para mudar, para atualizar as informações que virão de lá. Brito Júnior, do outro lado da notícia.